E esse pinguim, não sei quando... Não sei quando, ela não encolhe. Ô, Zé Carlos, olha que essa patroa aqui, essa é a empresária. Essa é a empresária aqui. Olá, Zé Carlos, hoje eu estou apresentando a nova coleção da Vega Senhorita. Olha, estampas exclusivas. Tecido, viscose importada. Viscose importada, não encolhe. Olha que beleza. Trabalhamos sempre com estampas exclusivas da loja. Quer dizer que ela aguenta mais que ela vai e tanquinho. Máquina, tanquinho, puio, o que você quiser. Lava, a peça fica perfeita. Estampas maravilhosas, super atualizadas, longos, estilo sereia. E a modelo, cadê a modelo? A modelo está aqui. A modelo, a modelo aqui. E como ela não poderia passar, olha só que ela... Olha aí, olha aí a modelo. E ainda tem um detalhinho aqui. Três peças, 108 reais. Mas olha, isso aí é um precinho maravilhoso. Eita, beleza. Veste bem, né? Veste bem, maravilha. Olha que espetáculo de estampas. Aqui é a meiga, sim. Olha essa daqui, olha que velho. Isso é o que? Para quem tem bom gosto. Isso aqui é uma maravilha. Isso é o que? O macaquinho? O que é isso? É um vestido maravilhoso. Estilo modinha. Moda jovem. Perfeito, olha. Macacão. Macacão Panta. A modelo, deu nos premir com sua passagem pela loja, a modelo. Olha aí, olha aí. Olha aí, gente. É aqui assim, olha. Aqui é assim. Trabalhamos com modelos. Estampas exclusivas. Tecido maravilhoso. O preço, então... Nem se fala. Melhor ainda, nem se fala. Agora aqui você... Aqui ainda está melhor ainda. Olha o preço, olha o preço. Todas peças em tecidos lisos. Isso. Tamanho biscove, também biscove importado. Aqui tamanho moda jovem, mais plus. Modinha longos. Olha. Eita, que beleza. Peças maravilhosas. Só aqui na meiga, senhorita. Só aqui na meiga, senhorita. Agora o principal que eu estou querendo saber. O número do WhatsApp para comunicar. E aí? É com a modelo. A modelo aqui. Eu vou mostrar a foto do cartãozinho que vai. Olha para isso aqui. Quem sabe faz ao vivo. Ô Zé Carlos, se precisar aqui é do tamanho de tampinha. Olha aqui. Na rua F. Aqui está certinho o número. Isso. Olha para aí, olha. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver o cartão direitinho. Aqui. Pronto. Aqui você aqui. Pronto. Tudo certinho. Pronto. Meiga senhorita. Mas diga o número para tu vir. Pode ser. Nove. 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 Oito. Zero. Nove. Cinquenta. Mel. Pronto. Aqui. Mas é oitenta e sete e oitenta e um. É. Aqui oitenta e um. Aqui oitenta e um. Olha aí. Esse é o WhatsApp para você fazer as suas encomendas. Que você manda, né? Para todo o Brasil, né? Através. Bora ver aqui fora também. Essa loja aqui está o bicho. Essa loja aqui é o bicho aqui. Olha que peça maravilhosa.